Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos dar aula aqui a continuidade do nosso pré-curso Bizu, um pré-curso gratuito, onde nós estamos abordando os temas mais frequentes na prova. Lembrando que quem está aqui nos grupos, participando com a gente, tem a opção de se antecipar já, se quiser, já virar aluno Bizu para 2024, já fazer a matrícula agora, ter acesso à plataforma. Nós estamos aí com novas ações, estamos com as apostilas que vão ser liberadas aí nos módulos, as apostilas incríveis que ficaram de revisão. Então, se você juntar as apostilas, né, Amanda, e mais as questões do André, já acerta 90% da prova, né? Vai estar incrível mesmo. Então, vocês todos estão convidados aí a participar desse projeto 2024. Vai funcionar o seguinte, tá? São sete aulas, né? Vocês estão aqui assistindo a terceira aula, depois vai ter, a cada terça-feira vai ter uma aula, e aí em janeiro, então, a gente vai fazer a última aula do estúdio, eu e o Sérgio vamos estar lá fazendo, nós vamos estar fazendo algumas demonstrações de como é a prova prática, então vai ser bem legal, né? Lembrando que o curso Bizu é o único curso que tem um curso preparatório para a segunda fase, prático, onde nós acertamos 100% das questões esse ano, né? 100% dos nossos alunos passaram, então é bem legal, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso time. Então, vou dar a palavra aqui para a Amanda para ela dar início a essa terceira aula do curso pré... do pré-curso Bizu, gratuito, online, para que vocês possam já começar esse aquecimento aí para o ano de 2024, que é um ano que vai ser muito importante na vida de vocês em busca do título, tá? Seja bem-vinda, Amanda. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui, então. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, sou professora do curso, e eu vou dar essa aula aqui sobre classificação Wi-Fi, que é um tema que vem caindo muito nos últimos anos, porque a gente sabe que desde que ela entrou nos livros de referência lá em 2020, eles colocam pelo menos uma ou duas questões sobre esse tema, então vocês precisam saber muito bem esse tema para a prova. Então, vamos começar aqui aquecendo com um caso clínico. Então, paciente do sexo masculino, de 63 anos, diabético, com queixa de lesão no pé esquerdo há um mês, e história pregressa de claudicação de panturrilha esquerda há seis meses. Ao exame físico do membro inferior esquerdo, ele apresenta pulso femoral presente, com poplite de estais ausentes, identifica-se uma úlcera pequena na falange distal do segundo pododáctilo, com hiperemia de 1,5 centímetros, sem secreção, e uma pressão diálogos de 30. Qual a classificação Wi-Fi desse paciente? Aí ele dá a foto aqui da lesão, e ele fala, ele mostra aqui vários números, uma salada de números para você saber qual que é a alternativa correta. A próxima questão fala sobre o mesmo paciente, qual seria o estágio clínico da estimativa do risco de amputação desse membro? Seria estágio 1, 2, 3 ou 4? Ainda sobre esse paciente, como você o classificaria conforme a estimativa do benefício de revascularização desse membro? Como muito baixo, baixo, moderado ou alto? Então vamos começar aqui com uma parte mais teórica, só para vocês entenderem como a gente vai responder essas questões. Então a classificação de Wi-Fi, ela foi criada pela ISVS, com o objetivo de estratificar esse paciente e saber se ele vai ter algum benefício com a revascularização e saber também o risco dele de amputação nos pacientes que têm uma doença aterosclerótica oclusiva periférica ou da OP dos membros inferiores. Quem mais tem calcificação, tem aterosclerose nas artérias? Os pacientes diabéticos. Então essa classificação, ela também pode ser aplicada para esses pacientes diabéticos, além desses pacientes que têm doença aterosclerótica obstrutiva periférica. Mas ele não serve para ser aplicado naqueles pacientes que têm uma isquemia aguda do membro, já que esse paciente você tem que levar logo para uma cirurgia, não tem que ficar calculando a classificação. Outro paciente que também não está indicado são aqueles pacientes que têm doenças vasculares que não são ateroscleróticas. Então para esses pacientes você também não vai aplicar essa classificação. Essa classificação, ela é composta de três parâmetros para a gente poder classificar. O primeiro deles é a ferida, que vem do inglês wound. O segundo é isquemia. E o terceiro é infecção do pé, do inglês food infection. E por que eu estou passando esses nomes em inglês? Porque o nome da classificação, ele é composto pelas iniciais de cada uma desses parâmetros. Por quê? Porque é importante a gente saber isso. Porque quando a gente vai graduar esse paciente, a gente precisa colocar cada graduação exatamente nessa ordem. Então se você esquecer qual era a ordem, é só você lembrar do nome em inglês que você vai saber qual é a ordem correta de colocar. E essa classificação, ela é graduada de zero até três, sendo zero paciente que não tem nenhuma doença, um paciente que tem uma doença leve, dois moderado e três grave. A gente vai ver a gravidade e a extensão dessa doença. Por exemplo, se a gente tiver um paciente que tem uma ferida, que ela é leve, uma isquemia, que ela é grave, uma infecção do pé que é moderada, a gente vai classificar como um, três, dois, exatamente nessa ordem. E o que a gente faz com esse monte de número que a gente conseguiu? A gente vai colocar eles em duas tabelas que a gente vai ter de risco de amputação e de benefício da revascularização. Veja que são duas estratificações diferentes, tá? E aí a partir dessa tabela, a gente vai conseguir chegar a quatro estágios clínicos, sendo o estágio 1 muito baixo, 2 baixo, 3 moderado e 4 alto. O que isso significa? Se o paciente, por exemplo, tiver o estágio clínico 1, é muito baixo, muito baixo risco de amputação. Mas não precisa necessariamente ser os dois, cada um vai graduar diferente. Então, se, por exemplo, o daqui do benefício da revascularização der alto, ele significa o quê? Que esse paciente vai ter um alto benefício da revascularização, ou seja, ele vai se beneficiar de você fazer uma revascularização. São coisas diferentes. E isso daqui vale para um ano. Então, o risco de amputação desse paciente é o risco para um ano que ele tem de evoluir com uma amputação. E aí, como eu já falei, essa classificação, então, ela pode ser aplicada para os pacientes que têm dor isquêmica em repouso, para aqueles pacientes diabéticos, né, que têm aquelas artérias muito calcificadas, para aquele paciente que tem uma ferida ou uma úlcera ali na perna que não cicatriza, que está durando aí mais do que duas semanas. E também para aquele paciente que tem uma gangrena no pé ou na perna. Só cuidado que esse paciente, ele não pode ter uma gangrena tão extensa que já indique logo de início uma amputação maior primária, porque senão esse paciente não tem indicação de ser classificado aqui para Wi-Fi, tá? E ele não pode ser aplicado para quais pacientes? Para o paciente com cera venosa pura, para aquele paciente que tem a isquemia aguda do membro, que nem eu falei, você vai levar ele direto para a cirurgia, para pacientes que têm síndrome do dedo azul, que vão ter o acometimento de artérias muito finas do dedo. Então, você não vai calcular o benefício da revascularização e nem o risco de amputação desse paciente. Além disso, aqueles pacientes que têm trauma ou esmagamento da extremidade, geralmente são pacientes que vão precisar de uma amputação maior primária. E pacientes com gangrena avançada comprometendo a viabilidade do pé, como eu já disse, esse paciente vai para uma amputação primária, então você não vai utilizar essa classificação. E além disso, aqueles outros pacientes que eu falei, que têm doenças vasculares não ateroscleróticas. Por exemplo, vasculites, doença do colágeno, a trombogênite obliterante, neoplasias, dermatoses e irradiação. Eles já cobraram isso em prova, então por isso que você tem que saber quais são as indicações e contraindicações para você aplicar essa classificação. Vamos agora para uma primeira parte da aula, que a gente vai estratificar cada um dos parâmetros. Vamos começar aqui pela ferida. Então, a estratificação da ferida, ela vai ser feita utilizando o tamanho, a profundidade que eu deixei aqui em destaque, porque quando você pensar em ferida, você vai pensar em duas coisas. Você vai pensar na profundidade e vai pensar na presença e ausência de gangrena, que é isso que vai te ajudar a graduar esse paciente. Além disso, a gente vai ver a gravidade e a gente pode, a partir da avaliação, da complexidade de uma intervenção para cicatrizar essa ferida, ajudar a gente a estratificar esse paciente. Por exemplo, o paciente que tem que amputar um ou dois dedos vai ser diferente a graduação daquele paciente que precisa amputar três dedos ou mais, ou às vezes até amputar um antepé. E a partir daí a gente consegue saber mais ou menos a gravidade desse paciente. Então, aqui, como eu falei, a profundidade é importante e ela é priorizada em detrimento do tamanho, ou seja, se a gente tiver um paciente que tem uma ferida que é pequenininha, mas ela é profunda, que chega a ter exposição óssea de tendão, é diferente daquela ferida que é grande e ela é superficial, atinge só a região da pele. Então, a ferida mais grave é aquela ferida que é pequenininha e não essa ferida que é grande. Outra coisa importante é que a gangrena, ela vai aumentar o risco de amputação quando comparada à ulceração. Então, eu gosto de falar que vocês têm que decorar que se tem gangrena, esse paciente vai ser grau 2 ou grau 3, tá? Nunca vai ser grau 0 ou grau 1. Então, sempre vai ser um paciente que vai estar mais avançado. Então, falou em ferida, lembra de profundidade e presença ou ausência de gangrena. Que nem eu já tinha falado, vou repetir de novo, paciente que tem uma gangrena avançada, você não vai aplicar essa classificação, já que ele tem o risco de evoluir com uma amputação maior já primária, logo de cara. Essa daqui é a tabela da estratificação da ferida. Então, a gente tem que decorar tudo isso que está aqui. Depois eu vou mostrar uma mais resumida. O grau 1 é um paciente que ele tem uma ulcera que é pequena, que é superficial, ela é restrita, falando de distal, não tem exposição óssea, não tem gangrena. E aí, aquele paciente que ele vai fazer uma amputação no máximo de um a dois dedos. Se ele tiver que fazer amputação de três dedos ou mais, aí a gente já vai passar para a graduação 2. Veja que já é um paciente mais grave. Então, se for três dedos ou mais, ou uma amputação transmetatársica, a gente já passa aqui para a graduação 2. E se for uma reconstrução mais complexa, que a gente precisa fazer um chopar, um lisfranc, daí a gente já vai para uma graduação 3. Por isso que essa parte da intervenção ajuda a gente a pensar também. Mas o mais importante, então, que na ulcera é grau 1, a gente não vai ter gangrena e vai ser uma ulcera superficial. A 2 já vai ser uma ulcera profunda. Então, aqui já vai ter exposição de osso, de articulação, de tendão. Além disso, a gente vai ter gangrena. Então, se a gente tem gangrena, é grau 2 ou grau 3. A diferença do grau 2 para o grau 3 é que aqui vai estar tudo limitado aos pododáctilos, então não vai passar dos dedos. Se chegar aqui à região do antepé, do médio pé, a gente já passa para o grau 3. Outra coisa é que aqui a gente não tem envolvimento de calcânio no grau 2. Se a gente estiver no grau 3, a gente vai ter o envolvimento do calcânio ou não. Então, tem envolvimento calcânio, é grau 3 porque a gente sabe que feridas na região do calcânio são mais difíceis de cicatrizar. Então, você precisa... É uma ferida que é graduada aí como uma coisa mais grave, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês uma tabela um pouco mais resumida, mais fácil de entender, que é o básico que você precisa saber para a prova. O que é o básico? É saber que 0, você não tem úlcera, não tem gangrena, só tem uma dor isquêmica em repouso. O grau 1, você tem uma úlcera que é pequena, superficial, sem gangrena. O 2, é uma úlcera que já é profunda, tem exposição de osso, articulação tendão, e pode ou não ter gangrena, mas tudo limitado aos pododátilos. Se ele tiver uma úlcera profunda, extensa, ou uma gangrena extensa que já envolve o antepé e o médio pé, a gente já passa para o grau 3. E se tiver envolvimento de calcânio, também para o grau 3, tá? Então, essa tabela resumida, eu acho que é muito mais fácil para vocês decorarem. Vamos passar agora para a isquemia. A gente sabe que o paciente que tem o TB maior do que 0, o índice tornozelo-braço, né? Eles estão em baixo risco de amputação por isquemia, porque é um TB que ele é normal, e ele tem uma baixa necessidade de revascularização para cicatrizar. Então, a gente sabe que o risco de perda do membro desse paciente vai estar muito mais relacionado à ferida e à infecção do pé. E se esse TB for incompressível, principalmente naqueles pacientes que têm muita calcificação arterial, a gente pode utilizar a pressão do hálux ou a tensão transcutânea do oxigênio para poder fazer essa estratificação. E qual que é o paciente que tem muita calcificação arterial? É o paciente diabético. Então, nesses pacientes, é obrigatório medir a pressão do hálux. Não adianta calcular o ITB, porque a gente pode ter um valor elevado, só que vai ser um valor falso. E aí, essa daqui é a tabela que a gente precisa decorar para poder estratificar. Primeiro, vamos entender ela. Aqui na primeira coluna, a gente tem o índice tornozelo-braço, ITB. Na segunda, a gente tem a pressão arterial sistólica do tornozelo. Na terceira, a gente tem a pressão do hálux ou a pressão transcutânea do CO2. Desculpa, a pressão transcutânea do O2. E aí, o que a gente tem aqui no ITB? Lembra que é um índice. Então, aqui a gente tem números que não são absolutos. É 0, alguma coisa. Na pressão arterial de tornozelo e na pressão de hálux, a gente tem números absolutos. Outra coisa que eu quero que você olhe. Olha aqui, na última linha. O que a gente tem? A gente tem aqui que na pressão de hálux é um valor menor do que 30, aqui menor que 50, e aqui no ITB ficou menor ou igual a 0,39. Eu acho que fica mais difícil de você entender, decorar essa tabela se estiver assim. Então, a gente pode mudar isso daí para menor do que 0,4, que vai facilitar para a gente decorar essa tabela. E aí, se a gente apagar essas linhas do meio, decora essa primeira linha, que vai ficar muito fácil. Você decora que aqui o ITB é maior ou igual a 0,8, a pressão arterial de sistólica do tornozelo é maior do que 100, a pressão do hálux maior ou igual a 60. Se você dividir tudo isso por 2, você vai ver que vai cair aqui no grau 3. Então, menor que 0,4, menor que 50, menor do que 30. E aí, fica muito fácil de decorar, então, a primeira e a última linha. Se você for pensar, aquele paciente que já tem metade do valor normal, ele é um paciente muito mais grave, por isso que ele é classificado como 3. E como é que a gente faz para decorar essas duas outras linhas? A gente precisa saber um número aqui, um número aqui e outro aqui, que vai ser o que vai diferenciar essa fileira dessa fileira. E aí, como é que eu faço para decorar? Eu somo 0,2 no 0,4, então vai dar 0,6. Eu somo 20 aqui no 50, então vai dar 70. E eu somo, aqui, eu somo só 10, por quê? A gente tem um intervalo muito curto entre 300 e 30. Você tem que 9 milhões de planos. Não, vamos bem, mas vamos dizer que ela fazendo a continha, assim, fazendo a continha. Acho que precisa desligar o áudio de alguém aí. Aí, se a gente fizer, é um intervalo curto. Se a gente somar 20, vai ficar muito próximo, então a gente soma só 10. Se a gente somar só 10, aqui sobe para 40, tá? E aí fica fácil. Agora, para completar, é só ir completando com esse número. Então, vai de 0,60 até 0,79. Aqui vai de 70 até 100. Aqui vai de 40 até 59. E aqui embaixo, vai de 04 até 0,59. Aqui vai de 50 até 70. Então, só cuidado, que aqui você vai ver que repete o 70 duas vezes. Você não sabe se ele vai ficar aqui em cima ou aqui embaixo. Mas o artigo original, ele descreve dessa forma. E aí, todos os livros colocaram dessa forma. Eu acredito que aqui embaixo era para ser 69, mas provavelmente eles não vão cobrar isso. E aqui vai de 30 até 39. Aí, eu vou chamar a atenção de duas coisas para vocês nessa tabela. Primeira coisa, observe que aqui o 39, ele está numa graduação 2. Cuidado que aqui, o 0,39, ele está numa graduação 3. Às vezes o examinador tenta te pegar com isso, com esse número 39, porque confunde muito. Você vê que muda a graduação dependendo de qual parâmetro você estiver utilizando. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é, por exemplo, se falar em 0,40 de TB. Onde que ele está? Ele está aqui no grau 2. Cuidado para não confundir. Aqui é menor. Ou seja, vai ser números de 0,39 para menos. O 0,40 não está incluído aqui. Cuidado com isso. Agora, vamos passar para a parte mais fácil, que é a infecção do pé. Eu acho que aqui é o mais simples. A gente só precisa definir duas coisas, que é a infecção local e a resposta inflamatória sistêmica. Qual que é a definição de infecção local? É quando a gente tem dois ou mais desses cinco sinais que estão aqui. Que é o quê? Edema ou induração. Um halo de peremia de 0,5 até 2 centímetros. Uma sensibilidade ou dor local. Hipertermia ou saída de secreção purulenta. Então, por exemplo, se a gente tiver um paciente que ele tem um halo de peremia menor do que 0,5. Com edema e nenhum dos outros sinais presentes, a gente só tem um sinal. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, a gente tem que descartar que não tenha outra causa. Que não pode ser uma inflamação, um trauma, um pé de charcoal, uma gota, trombose ou estase venosa. E como é que a gente define a resposta inflamatória sistêmica, ou SIRS? É quando a gente tem a presença de dois ou mais desses quatro sinais. Isso aqui a gente costuma ver desde a faculdade, então é uma coisa mais fácil para a gente decorar. Então, é quando a gente tem uma temperatura superior a 38 graus Celsius ou inferior a 36, uma frequência cardíaca acima de 90, uma frequência respiratória superior a 20 ou uma pressão de CO2 inferior a 32, uma leucocitose superior a 12.000 ou inferior a 4.000 ou 10% de bastões. E aí essa daqui é a tabela de estratificação da infecção. Então, o grau 0 é o mais fácil, a gente sabe que não tem nenhum sinal de infecção. O grau 1 é quando a gente tem uma infecção local que ela é leve, que ela é superficial, então ela só pega a pele subcutânea. E a gente tem o eritema que vai de 0,5 até, no máximo, 2 centímetros. Se ele tiver mais do que 2 centímetros, ele já passa aqui para o grau 2. Então, fica fácil da gente decorar, né? Menos do que 2 centímetros, a gente coloca 1. Mais do que 2, a gente coloca 2. E aqui no grau 2, a gente tem uma infecção local que ela é moderada, tem o eritema, então, que é maior do que 2 centímetros, que envolve tecidos mais profundos, então mais do que a pele subcutânea. Então, você vai ter abscesso, vai ter osteomelite, vai ter uma artrite séptica, vai ter uma faceite. E o grau 3 também fica fácil, que é um paciente que tem já o SIRS junto com essa infecção. Então, o paciente que já está com a resposta inflamatória sistêmica. Então, aqui o resumo da tabela para ficar mais fácil para vocês decorarem. Então, o grau 0, sem sinal de infecção. 1, você tem uma infecção superficial menor, com o eritema menor do que 2 centímetros. O 2, uma infecção mais profunda, já pega tecidos mais profundos, com o eritema que é maior do que 2 centímetros. E o 3, uma infecção com SIRS. Aqui é o resumão de todas essas tabelas que eu coloquei, que é para facilitar na hora de resolver as questões. Se vocês guardarem isso aqui na cabeça de vocês, vai ser muito fácil de conseguir resolver. Vamos lá ver aquele caso clínico que eu passei no começo. Então, como é que a gente ia classificar esse paciente pelo Wi-Fi? A gente tem que começar por onde? Pela ferida, né? Do W. Então, começando pela ferida, a gente vê que é uma úlcera que é pequena, na falange distal, então ela é superficial. E aqui tem gangrena? Não tem gangrena. Então, a gente sabe que a classificação dele vai ser 1. Se ele não tivesse ferida, seria 0. Ele tem ferida, e a ferida pequena é superficial, sem gangrena. A gente tem, então, o grau 1. A gente ficaria aqui entre a B e a C. Agora, vamos para o segundo número, que é da isquemia. Vamos procurar aqui. Ele dá aqui a pressão diálogos. Por que ele deu a pressão diálogos? Porque o paciente é diabético, né? Lembra que o diabético, a gente é obrigado a calcular a pressão diálogos. E aqui ele deu de 30. Vamos tentar lembrar qual que é a pressão diálogos normal. A pressão diálogos normal é de 60. Caiu pela metade, a gente já sabe que está lá no grau 3. Opa, mas peraí, lembra que é menor do que 30, e não menor ou igual. Então, a gente já sabe que de 30 a 39, está ali no grau 2. Então, a resposta é aqui, letra B. Vamos só conferir se essa última está certa. Então, a infecção do pé, né? Como é que está? Ele fala que tem uma hiperemia de 1,5 centímetro, sem saída de secreção. Então, não atinge tecidos profundos. E essa hiperemia tem menos do que 2 centímetros. Então, a gente lembra que é grau 1. A resposta, então, é a letra B. Eu coloquei aqui a tabela só para vocês relembrarem. Então, vamos lá. O paciente, ele tinha uma úlcera pequena, superficial e sem gangrena. Por isso, foi classificado como grau 1. Lembra lá da pressão diálogos? Então, deu de 30. O 30 está aqui no grau 2. E, por último, a gente tem ali a infecção, que era superficial, com ele tema menor do que 2 centímetros. Então, a gente sabe que é grau 1. Vamos para a segunda parte da aula agora. Que é falar sobre a estimativa do risco de amputação e do benefício de revascularização. Vamos começar pela estimativa do risco de amputação. Essa tabela é a tabela que está no artigo original. E essa daqui eu tirei do livro do Brito. É uma tabela que é difícil, parece muito difícil, mas que vocês têm que decorar para a prova, porque eles estão cobrando essa tabela. Que você saiba ela, sabe onde que vai estar cada um dessas graduações. O MB é de muito baixo, B de baixo, M de moderado e A de alto. Vamos entender a tabela primeiro. Eu gosto de falar a primeira coisa em quadradões. Então, aqui é a esquemia 0. Eu falo que é o primeiro quadradão. A esquemia 1 é o segundo quadradão. A esquemia 2 é o terceiro quadradão. A esquemia 3 é o quarto quadradão. Só cuidado para não confundir que a esquemia 1 não é o primeiro quadradão. O primeiro quadradão é a esquemia 0. Se a gente olhar as linhas, cada linha vai ser uma graduação da ferida. E ela vai aumentando conforme a gente vai descendo. E aqui embaixo, nas colunas, a gente vai ver que a gente tem a parte da infecção do pé. Que ela vai aumentando e ela se repete para cada um dos quadradões, tá? Ela sempre se repete. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente sabe que conforme a gente vai aumentando a gravidade aqui da ferida. Então, a gente vai descendo. E conforme a gente vai aumentando a gravidade da infecção do pé. A gente vai indo aqui nessa direção. A gente vai ter aumento aí do risco de amputação. Então, veja que se a gente andar aqui na diagonal, sempre vai estar aumentando. Em cada quadradão, a gente vai ter um aumento aí do risco de amputação. E isso ocorre independente do grau de esquemia. Então, veja que mesmo na esquemia 0, conforme a gente anda aqui nessa direção, a gente vai ter aumento do risco de amputação. Aí, eu quero que vocês olhem aqui, no grau 3. Então, uma ferida grau 3 é aquela ferida que já tem uma gangrena ou tem uma infecção ou uma ferida profunda que já atinge ali a região do antepé, do médio pé. Aí, veja que para você ter um moderado risco, você não pode ter nenhuma infecção e você vai ter uma ferida que tem uma infecção que é superficial e tem um eritema menor do que 2 centímetros. Então, só esses pacientes vão ter moderado risco de amputação. Todo o resto vai ter alto risco. Então, veja que o grau 3, ele já aumentou muito a gravidade desses pacientes. E o mesmo ocorre para o grau 3 da infecção. Se a gente olhar aqui, todos os pacientes praticamente têm um alto risco de amputação, com exceção daquele paciente que não tem nenhuma ferida, só tem dor em repouso, ou aquele paciente que tem aquela ferida que é superficial e sem gangrena. Outra coisa que eu quero que vocês olhem nessa tabela, agora já pensando em tentar decorar. O jeito que eu acho mais fácil é você treinar a sua memória visual. E como é que eu fiz isso, eu vou mostrar para vocês lá para frente, mas eu criei alguns macetes meio bobinhos para vocês tentarem decorar. Primeira coisa, o muito baixo, onde que a gente tem aqui nessa tabela? A gente só tem aqui na esquemia 0, a gente tem esse quadrado, e na esquemia 1 a gente tem esse metade de um quadrado, esse meio quadrado. Aí você já aguarda que só tem aqui, então da esquemia 2 para frente a gente não tem muito baixo. E onde que a gente vê o baixo? Nessas duas primeiras, a gente vê na lateral do quadradão, e aqui ajudando a formar esse quadrado do muito baixo risco. Então a gente tem aqui o baixo risco. E aí se a gente olhar aqui na esquemia 2 e 3, a gente vê que a gente vai ter três quadradinhos aqui na ponta da esquemia 2, e um quadradinho só aqui na esquemia 3. Então vocês guardem isso daí, que vai ajudar vocês na hora de lembrar isso na cabeça de vocês. E o risco moderado? A gente vê que ele cruza aqui nesse primeiro quadradão, ele cruza aqui todo o baixo risco. E aqui na esquemia 2, eles vão estar aqui na lateral desse quadrado. E aqui na esquemia 2, ele está cruzando. E na esquemia 3 é o mais esquisito. Eu gosto de pensar como? Eu gosto de pensar, nossa, parece a peça do tétris. Então o moderado aqui, ele está parecendo aquela peça do tétris. E aí sabendo isso, todo o resto vai ser composto de alto risco. Eu sei que não parece fácil agora, mas o que vocês vão treinar em casa? Vocês vão treinar isso. Vocês podem estar lá no plantão, pode estar no computador, vocês podem montar isso no computador, ou mesmo montar numa folha no plantão, e você vai ficar treinando preencher essa tabela. Porque você tem que saber ela, tá? Então vamos treinar aqui. Na esquemia 0, o que a gente tinha aqui nesse quadrado? A gente tinha muito baixo. Onde mais a gente tinha muito baixo? A gente tinha aqui, ó, esses dois, metade de um quadrado, né? Então ele vai ficar assim. Onde a gente tinha baixo risco aqui nessa esquemia 0 e na esquemia 1? A gente tinha aqui nas laterais do quadrado, e a gente tinha aqui juntando, formando outro quadrado aqui, né? Então estava assim. E aqui, onde que a gente tinha? A gente tinha aqui no cantinho, né? Aqueles três, e aqui só tinha um quadradinho pequenininho de baixo. E o moderado, como é que era? O moderado, ele vinha cruzando aqui de um lado para o outro, né? E aqui a gente tinha o moderado nas laterais desse quadrado. Aqui ele passava cruzando de um lado para o outro. E aqui ele tinha aquela peça do Tetris esquisita. Então ele vai ficar assim. E todo o resto agora ficou fácil. Todo o resto é o quê? É alto risco. É esse jeito que eu fiz para tentar decorar. E eu espero que vocês tentem utilizar isso. Vamos treinar isso aí. Então lembra lá daquele caso clínico. Então qual que vai ser o risco de amputação desse paciente? Lembra que ele tinha a classificação 1, 2, 1 que a gente viu. Como é que eu faço para pensar? Eu começo pensando na isquemia. Porque fica mais fácil de você lembrar qual quadradão que você está falando. Então aqui está falando do quadradão 2. Então lembra lá. 0, 1, 2. Então é o terceiro quadradão. Aí lá no terceiro quadradão o que a gente tinha? Lembra que lá no cantinho a gente tinha três baixos riscos ali no cantinho. E aí cruzando a gente tinha um moderado risco. E todo o resto era alto risco. Então vamos pensar lá no cantinho. Se fosse uma isquemia, se fosse uma ferida 0, uma isquemia 2 e uma infecção 0, a gente estaria ali no cantinho de baixo risco. Mas não é lá que está. A gente tem que descer um da ferida para poder ficar no local certo. E tem que andar um para o lado da ferida. Então a gente andou um quadradinho na diagonal. O que tinha ali cruzando? A gente tinha um moderado risco. Então é moderado risco. Aí vocês vão olhar aqui. Aí vocês vão falar. Bom, mas agora eu não sei qual que é o moderado. É só vocês lembrarem lá que eu falei no começo da aula. O estágio 1, ele é o quê? Ele é o muito baixo. O estágio 2 é o baixo. 3 moderado e 4 alto. Então a resposta é a resposta 3. Tá? Aqui só para vocês se lembrarem disso aqui que eu falei. Então a gente olhou lá o penúltimo quadradão da isquemia 2. Tinha aqueles três quadrados de baixo risco no canto. Cruzando aqui e todo o resto. E o que a gente queria é isso aqui, né? Isquemia 2, ferida 1, infecção 1. Tá? Era esse quadrado aqui. Vamos falar agora da estimativa do benefício da revascularização. É uma tabela que ela é diferente, né? Cuidado para não confundir as duas tabelas. Eu pessoalmente acho essa daqui um pouquinho mais fácil de decorar. A primeira coisa que vocês vão ver, reparar aqui, é que na isquemia 0 é muito fácil. Não tem como errar. Todos eles são muito baixos, né? Então muito baixo o benefício aqui. E se vocês olharem onde mais tem muito baixo, só tem aqui, ó. Na isquemia 1, nesse cantinho. Todo o resto não tem. Outro local fácil de a gente decorar aqui nessa tabela. É a isquemia 3. Veja que a gente, praticamente todos, são alto benefício de revascularização. Então se a gente for pensar, é um paciente que tem lá um ITB já que está menos da metade. Então a gente sabe que se revascularizar ele vai ser melhor. Então quase todos altos, com exceção aqui do cantinho que vai ser moderado. Só cuidado para não confundir. Lembra que na outra tabela, aqui no cantinho, a gente tinha o baixo. Aqui não, aqui a gente tem moderado. E aí só vai ter moderado em quem? Naquele paciente que não tem ferida e só tem dor em repouso. E no paciente que não tem infecção, tá? E aí vamos lá para o meião, que é a parte mais difícil. Esse meio aqui, ele é chamado de isquemia situacional. Que significa o quê? É um paciente que conforme a gente aumenta o grau da ferida e aumenta a infecção, a gente aumenta a demanda metabólica. E consequentemente, a gente vai aumentar a necessidade de revascularização. Então é aquele paciente que a gente está andando aqui na diagonal, a gente vai aumentar então o benefício da revascularização. Aí como é que eu faço para pensar aqui para decorar esse meião? Eu penso de novo aqui na esquemião, eu penso no tétris de novo. Eu penso que eu tenho uma peça do tétris aqui, que se a gente completar então esse muito baixo com os baixos riscos, a gente tem uma peça do tétris. Se a gente for aqui no alto, aqui no cantinho, a gente vai ver que vai ter quase uma peça do tétris, mas não tem, porque a gente só tem esses três quadradinhos. Então eu penso que tem uma peça do tétris faltando. E todo o resto completado pelo moderado benefício. E aqui nesse segundo, como é que eu penso? Se a gente está na esquemia 2, então a gente tem 2 baixo benefício, do lado de 2 moderado benefício, com 1 moderado benefício aqui embaixo, e todo o resto alto benefício. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que após o desvidamento e o controle da infecção, a gente precisa reestratificar esse paciente, porque ele vai mudar, né? Se você diminuir a infecção, se você diminuir a ferida, ele vai precisar ser reestratificado para ver se realmente ele precisa dessa revascularização. Então vamos lá treinar a nossa memória visual. Vamos ver. Aqui na esquemia 0, fácil, né? A gente sabe que tudo aqui era muito baixo. Aqui na esquemia 1, onde mais tinha um muito baixo benefício? A gente tinha um muito baixo benefício aqui no cantinho, né? Então ficou fácil. E aqui, como é que a gente completava? Desculpa, acho que eu vou falar primeiro aqui esse lado, que é mais fácil, né? Então vamos lá na esquemia 3. Como é que a gente completava? Praticamente tudo era o quê? Era alto risco com exceção... Desculpa, alto benefício com exceção desse cantinho. Então tudo alto benefício com exceção desse cantinho, que era moderado benefício. Vamos aqui então de novo. Aqui a gente lembra daquela peça do Tetris, então todo o resto aqui vai ser preenchido para o baixo, e aqui a gente pensa naquela peça do Tetris que está faltando um pedaço. E aí todo o resto, ficou fácil, é moderado benefício. E aqui, como é que a gente pensava? Esquemia 2, a gente pensa então, dois quadradinhos de baixo benefício aqui, dois de moderado e mais um de moderado aqui embaixo, né? E todo o resto, alto benefício. Então treinem isso em casa, eu acho que vai ajudar bastante vocês a lembrar dessa tabela na prova e precisa lembrar sim. Então vamos ver lá naquele caso clínico do benefício de revascularização desse membro. Então vamos lembrar. Então 1, 2, 1 é o que a gente tinha conseguido de calculado lá do Wi-Fi do paciente. Então a gente vai lá no penúltimo quadradão, que é do grau 2 da isquemia. O que a gente tem aqui no grau 2 da isquemia? Lembra? Grau 2, a gente tem então 2 baixo benefício, 2 moderado, 1 moderado ali no cantinho, e todo o resto era alto. Esse paciente vai estar onde? Lembra de novo, ele vai estar ali, 1 para baixo na diagonal. Então ali na diagonal 1 para baixo é o quê? É alto benefício, tá? Então esse paciente tem um alto benefício de revascularização. Olha aqui, então vamos relembrar. Então 2 baixo benefício, 2 moderado, 1 moderado aqui, todo o resto alto benefício. Esse paciente tinha então uma isquemia 2, uma ferida 1 e infecção 1, por isso que ele está aqui. Vamos ver como é que isso caiu em prova, né? Em 2021 caiu essa questão aqui. Considerem um paciente com um pé diabético neuropático apresentando uma úlcera plantar, enquadrando-se na classificação Wi-Fi em estágio 1. A respeito desse caso, assinale a alternativa correta contra a condução e o prognóstico desse paciente. Aí você vai falar, nossa, não entendi nada, porque o estágio 1, eu não sei, ele está falando do quê? Ele está falando da revascularização? Ele está falando do risco de amputação? Então vamos ver as alternativas. Alternativa A. O paciente deve ser submetido à arteriografia diagnóstica? Então se a gente for pensar no benefício de revascularização no paciente no estágio 1, o que é do estágio 1? É muito baixo. Então ele tem muito baixo benefício de revascularização. Então a gente não vai fazer uma arteriografia para esse paciente. Então vamos ver a letra B. O benefício da revascularização é pequeno. Então sim, é isso que a gente sabe, né? Que o estágio 1 tem um muito baixo benefício de revascularização. Então essa daqui é a resposta. Então vamos ver o que está errado nas outras. Na letra C. O tratamento principal é a revascularização do membro? Não, a gente já sabe que o benefício da revascularização é pequeno. Então a gente não vai revascularizar. Na letra D. O quadro está associado à necrose de três pododáctilos. Vamos tentar entender essa alternativa, porque ela está errada. Se a gente for pensar ali na tabela de risco de amputação, onde a gente tinha muito baixo, a gente tinha muito baixo ali na isquemia 0, só ali naqueles quatro quadradinhos iniciais, e tinha aquele meio quadrado lá na isquemia 1. E aí se a gente for pensar ali na região da ferida, o que a gente vai ter? Vai ter sempre na ferida 0 e na ferida 1. Nunca na ferida 2 e 3, porque era só os quatro quadradinhos e só dois aqui, desse lado, né? E aí se a gente for pensar num paciente que já tem gangrena, que ele já tem indicação de amputar mais do que três dedos, a gente já cai aonde? A gente já cai ali na ferida 2. Então por isso que esse quadro não pode estar associado à necrose de três pododáctilos, né? Ele viajou um pouco, ele foi um pouco longe pra pensar nisso, mas é uma questão bem elaborada aí. E essa questão de 2022, homem de 54 anos, grande tabagista hipertenso, progredindo para uma apresentação de dor em repouso, isquemia crítica após longo período de claudicação limitante sem apoio médico, sendo classificado como Fontaine III e Rutherford IV. Veja que ele já tá colocando umas linguistas pra te confundir, né? Se ele já falou que tem só dor em repouso, a gente já sabe que é Fontaine III e Rutherford IV. E apresentando um índice tornozelo-braço de 0,39. Após estudo de imagem mostrando doença arterial infrenguinal, conclusão total da femoral superficial e popítina infragenicular, TASC-D, apresentando um risco cirúrgico aceitável, foi selecionado para revascularização do membro com cirurgia convencional. Nenhum sinal de infecção associado nesse momento. Considerando a classificação Wi-Fi, após calcular a pontuação do caso apresentado, qual a estimativa do risco de amputação em um ano? Então veja que aqui ele quer que você classifique o Wi-Fi e lembre daquela tabela estimativa, ele não te deu a tabela na questão. Então você tem que ter ela gravada lá na sua memória. E ele colocou um monte de linguiça aqui pra tentar te confundir, colocou TASC, né? Então é só pra confusão. Então vamos começar classificando o Wi-Fi. Então a gente começa ali pela ferida. O que ele fala? Que o paciente tem só dor em repouso. Só dor em repouso, então a gente já sabe que é grau zero. Aí a gente vai pra isquemia. A isquemia, então, a gente vai procurar o TB. 0,39. Quanto que dava a isquemia de 0,39? Se 0,8 é normal, menor do que 0,4 é o grau 3, que é a metade. E aí a gente vê que 0,39 tá menor do que o 0,4, né? Então a gente já sabe que aqui é grau 3. E a infecção do pé? Ele fala que não tem nenhum sinal de infecção nesse momento. Então a gente sabe que aqui é 0,3,0. Agora vamos pensar lá na tabela de amputação. Vamos lá, memória visual. A gente não quer o primeiro quadradão, nem o segundo, nem o terceiro. A gente quer o último, o quarto quadradão, que é da isquemia 3. O que a gente tinha naquele quarto quadradão da isquemia 3? A gente tinha ali, lá no cantinho, só um baixo risco, né? E lá embaixo a gente tinha o quê? A gente tinha aquele moderado fazendo aquela peça do Tetris esquisita que eu falei. E todo o resto era composto de alto risco. Você nem precisava saber de tudo isso. Você só precisava lembrar que lá no cantinho você tinha o baixo risco. Por quê? Porque esse paciente, ele tem a ferida 0, então a gente tá ali na primeira linha, e ele tem a infecção 0, então tá na primeira coluna. Então você tinha que saber aquele cantinho que era o quê? Então, baixo risco de amputação. Então essa era a resposta da questão. Então veja que é uma questão bem complexa que você tem que pensar, então você tem que estar isso na ponta da língua pra você na hora responder rápido essa questão. Aqui só pra vocês se lembrarem, então. Então o paciente, ele não tinha nenhuma ferida, tinha só dor isquêmica em repouso, por isso que ele era 0. Aqui no ITB era menor do que... Era 0,39, né? Menor do que 0,4, por isso que ele era 3. E não tinha nenhum sinal de infecção, por isso que era 0. E olha aqui, aquele quadradão da esquemia 3. A gente tem o baixo risco, tem aquela peça do Tetris, e todo o resto preenchido por alto risco. Então era isso, eu queria que vocês... Quero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham entendido tudo, né? É bastante complexo, mas eu tentei deixar de um jeito, uma forma mais fácil de vocês tentarem decorar, só que eu preciso da ajuda de vocês aí com treinamento, de ficar treinando a memória visual pra conseguir responder rapidinho essas questões na prova. Se vocês tiverem qualquer dúvida aqui, a gente pode responder pelo WhatsApp depois. E a gente quer que vocês já comprem o curso de 2024, que ele ainda tá com preço de 2023. Então aproveite que ainda tá com esse valor, porque depois o lançamento vai aumentar, e aproveite pra comprar agora. Semana que vem, dia 26, a gente tem mais uma aula, às 8 horas também, vai ser com o doutor Sérgio, sobre dispositivos de trombectomia venosa. É uma aula bem legal também, assistam na semana que vem também. E qualquer dúvida que tiverem, só mandar lá no WhatsApp que eu respondo. e aí e aí e aí e aí